E aí, comunidade criativa do Brasil e do mundo, tudo certo com vocês, rapaziada? Os beatmakers, produtores musicais, instrumentistas, amantes da música. Eu sou o Oluaz, galera, e muito obrigado por estarem aqui. É um prazer estar aqui pra gente trocar ideia sobre produção, sobre o Ableton Live, fechou? E aí, hoje, então, eu trouxe um tema aqui, bem da hora, inclusive, que pode ser de grande utilidade na vida dos beatmakers, tá certo? Que é o seguinte, como que eu vou samplear dentro do Ableton? Como que sampleia dentro do Ableton, mano? Porque, tipo assim, na FL Studio, tem um Slicex lá e tal, né? Pá, que é muito da hora. Mas o Ableton também tem uma ferramenta muito parecida, digamos assim, até com alguns recursos adicionais também, que eu vou apresentar pra vocês aqui, então. Bora lá? Se você não foi inscrito aqui no canal do portal Segura Onda, velho, já se inscreve aí também. É muito válido a sua inscrição, fechou? Seu like também pra ajudar a gente a levar essa informação pra mais pessoas também, velho. É de muita utilidade, de verdade mesmo. Deixa um comentário aí com energia positiva, falando se foi útil pra você essa técnica aqui de sampler, né? Ou se você faz de outros jeitos também dentro do Ableton, né? Que tem vários. Aqui eu vou mostrar uma em específico. Bora lá? Quer saber qual é essa ferramenta que a gente usa pra samplear dentro do Ableton Live? Fica aí. Segura a onda, então, que eu vou samplear a sua visão. E aí, vamos lá, então, né, rapaziada? Vamos samplear dentro do Ableton Live, né? Como eu falei, velho, tem, assim, tem várias formas, né, de você poder samplear dentro do Ableton, né? Mas aí, nesse caso, eu vou falar sobre uma ferramenta específica, né? Como eu gosto demais das ferramentas nativas do Ableton Live, vou usar uma ferramenta nativa do Ableton Live que provavelmente vai ter aí também no seu programa. Entendeu? Bora lá, então, né? Hoje estamos aqui com um projeto limpo porque vamos simular, né, que a gente vai criar uma música, fazer uma produção nova e tal, e aí a gente vai começar pela ideia do sample, né, e tal. Mas, beleza, por onde eu começo aqui, então? Beleza, tem uma ferramenta nativa do Ableton Live que se chama o seguinte. Tem a sampler, né, e tem o simpler. Mas, assim, por incrível que pareça, nesse caso, a ferramenta que a gente usa pra fazer os recortes e samplear é o simpler. Porque é o sampler, que é o plugin irmão dele, e a gente vai falar sobre a funcionalidade dele posteriormente. Vou trazer um vídeo aqui fazendo um detonado sobre o sampler, tá certo? Mas, ironicamente, nesse caso, a gente vai usar o simpler. Então, criei um simpler, peguei um simpler aqui, né, vou arrastar pro meu canal midi aqui. Pá, fechou. Beleza, é isso, né? De cara, a gente já tem aqui, né, o Drop Sample Here, né, insira seu sample aqui. A gente tem uma infinidade de opções aqui, de controles e tal, né, de LFOs, Attack Release, Decay. Beleza. Agora, a gente precisa da matéria-prima, né, o que, no caso, é o nosso sample, né. Vamos lá, eu já tinha separado aqui um sample que tá no drum kit Oluaz, volume 1, inclusive. Já vai se preparando aí que o 2 tá chegando. E é o seguinte, aqui no pack 1 aqui, tem uma seção de samples aqui, eu já tinha meio que pré-selecionado esse aqui pra gente poder usar de exemplo aqui. Eu vou tocar um pedaço muito curto dele, porque a gente vai fazer uma paradinha aqui. Beleza, esse é o sample que eu vou usar. Nesse caso, galera, eu vou manter o meu canal aqui, eu poderia jogar ele direto aqui, tá? Eu posso só pegar ele aqui e jogar. Mas como as ideias que a gente dá aqui no canal nunca é uma coisa superficial, eu vou te dar uma dica premium, uma dica de ouro, tá ligado? Que é o seguinte, vou voltar aqui, desfazer, deu um CTRL-Z, eu vou deixar esse meu canal de Simpler aqui suave. Por quê? Eu vou pegar esse meu sample, velho, eu vou jogar ele aqui num canal de áudio normal, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque o Ableton tem essa mania gostosa de identificar o BPM dos nossos arquivos de áudio, né? Claro que esse aqui é um sample que já tá pré-cortado, pré-loopado, entendeu? Pra te ajudar também nas produções, né? No caso desse meu kit. Mas às vezes a gente baixa uma música, pega uma parada que não tá ali regular e tal. Mas nesse caso, o Ableton já me ajudou a identificar aqui o BPM 90. Então, ok. Esse é o BPM que eu vou usar na música. E também, porque eu gostaria de fazer o seguinte, quando a gente pega um sample, geralmente se não for num Free Royalties, alguma coisa assim, um Splice, um Arcade e tal, a gente tá sujeito ao risco de direitos autorais. porque já me prejudicou esse lance no passado, até eu aprender a lidar com essa parada. Isso ainda pode prejudicar muita gente. Você vai lá, faz uma parada, uma música, ficou perfeito. Aí você distribui, aí você posta e tal, e logo já leva um BAM, um Crash, alguma coisa assim, uns direitos autorais e pá, fica lá dando um ataque de uma música que nem a sua. Enfim, pra evitar esse conflito, velho, eu te recomendo mexer no Transpose primeiramente, fechou? Que aí a gente muda ali um tom, um semitom, pra mais ou pra menos, de um jeito que ainda fica legal. Assim a gente mantém a integridade sonora do nosso sample, porém, livre desses riscos. Vamos ver aqui. Ele era assim, né? E aí agora ele é assim. Beleza, fechou. Só que é o seguinte, se eu pegar esse meu sample aqui, que eu dei essa manipuladinha, e jogar ele direto pra cá, ele vai vir em que formato? Ele vai vir no formato original. Vou ligar o meu tecladinho ali, e vou... Entendeu? Então ele vai vir na velocidade e no tom original. Só que pra isso, eu venho aqui no meu tom modificado aqui rapidinho, transformo ele, retransformo ele em áudio, né? Porque nesse caso aqui, o Freezing Flatting vai transformar de áudio pra áudio. Beleza, agora eu tenho uma versão... Pá, prontinha, né? Que se eu olhar aqui, tá zerada, tudo certo, voltou pro padrão, mas já alterada. É aí então que eu posso vir aqui, eu jogo por cima aqui mesmo. Two Raves. Pronto. Aqui, eu tô com o meu tecladinho aqui pra... Beleza, galera. Deixa eu dar uma mapeada bem breve aqui, né? No meu BPM. Pá, nanã. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa trick aqui, que assim, ajuda demais no workflow. Beleza, né? Fechou. Agora vamos explorar o nosso Simpler aqui. Eu tenho três modos nele, né? Os dois primeiros, basicamente, são meio iguais, né? Que é o Classic e o One Shot. Que é esse aqui. Conforme eu vou variando as minhas teclas, ele vai mudando a velocidade também do Sample, né? É aí que tá... Aí que entra o Sampler, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu poderia, então, sampliar nesse formato, entendeu? Deixa eu apagar esse aqui. Não preciso mais dele, porque agora eu tô com o meu Hack aqui. Vamos fazer alguns testes. Beleza. Só que ainda a gente pode ir mais a fundo, entendeu? E vamos pular direto. Nem vou falar sobre esse One Shot aqui. Ele é basicamente a mesma coisa. Vamos pular direto ao assunto, que é aqui nesse pedacinho aqui, ó, inexplorado da parada, entendeu? Que é o Slice. Quando eu clico nessa função, ele botou automaticamente, já faz o sushi ali no meu Sample, entendeu? Tá aqui, modo Slice. Rapaziada, a gente pode expandir aqui, clicando nessa setinha pra cima, e ter uma visão mais precisa do nosso recorte, né? do nosso Sample. E aí, então, a gente vai fazer o seguinte. Vai vir aqui em Sensitivity, né? Na nossa sensibilidade. Mas antes, vamos explorar aqui como é que fica, mais ou menos? Porque ele já fez alguns cortes automáticos, né? E aí a gente vai encontrando isso dentro das nossas teclas, né? Seja no tecladinho MIDI, ou seja ativando essa funçãozinha aqui, e usando o teclado, né? Do seu computador mesmo. Beleza, a gente já pode explorar algumas brisas. Vamos subir uma oitava. Beleza, né? Ficou um corte, assim, muito curto, né? E vários tipos de corte. Pra isso, então, eu vim aqui e vou diminuindo essa minha sensibilidade aqui, que ele vai começando a fazer uns cortes mais espaçados. Lembrando que eu também posso vir aqui e criar os meus próprios cortes, entendeu? Entendeu? Já ficou melhor. Aí eu vou identificando aqui agora onde estão esses meus pontos de corte. Subir uma oitava. Beleza, né? Já achei aqui, então, o meu pedaço de recorte aqui, brisei até umas horas. E aí pronto, velho! É isso, sacou? Assim eu posso samplear, assim, infinitamente dentro do Ableton Live, entendeu? Aí você pode também mexer aqui na frequência, né? Então... Fazer automações, mexer aqui no ataque, no panorama, no spread dele também, que nesse caso é interessante. Ele dá um idersado, assim, né? No nosso áudio. E a gente pode mexer também em transpose, volume, velocity, várias outras coisas. E pode também colocar outros plugins aqui dentro desse canal de sampler, tá certo? Mas aí, então, a gente... Pá! Coloca em prática aí os nossos testes, tá certo? Nesse caso eu usei esse sample aqui. Mas você pode usar aí áudios da sua vontade aí e explorar. Brinca um pouco aqui dentro também. Conheça um pouco aqui essa seção dos controls também, né? E aí fechou. Vamos fazer um testezinho aqui, né? Pra ver se sai um beatzinho. Beleza. Fechou. É isso aí. Agora vamos fazer um trenzinho aqui rapidinho, né? Vamos abrir um drum rack aqui. E... E... Vou colocar aqui um... Um kickão aqui do Oluaz também. Vamos procurar aqui também o Oluaz Trap Snare. Essa. Fechou. E aí a gente... Então... Queria aqui rapidinho aqui, ó. Duplica, duplica, duplica. E aí é pra gente matar, né? Uma sugestão que eu também devia ter já falado logo lá no início, né? Que é o seguinte. A gente encontrar, né? O tom do nosso sample, né? Que já ia fazer muita diferença na hora da gente poder tá criando ali. Pra isso eu vou voltar aqui no Classic só pra tocar ele uma vez aqui, pra eu poder identificar o tom, né? Vou voltar pra nota natural, que é o Dó. Beleza, ele tá querendo ser entre Si e Dó, ali, né? Vou criar mais... Nesse caso aqui eu vou usar o Sampler, então... Aqui, canalzinho midi, pump, não preciso de vocês. Vou colocar um 808 aqui qualquer. Fechou. Vou criar aqui rapidinho uma linha aqui. E aí, tá aí. A gente meio que fez um beatzinho aqui rapidinho. Samplei aquela brisa ali. E aí depois a gente pode fazer mais algumas coisas adicionais nele. Vou usar aquela trickzinha de acompanhar visualmente aqui o meu kick também. Pra eu ter essa percepção apurada. Beleza, nem vou tratar o 808, vou mexer com isso não, tá? Senão a gente desfoca do tema aqui que é Sampleiar e acaba levando muito tempo também, né? Esse aqui foi mais só pra gente já ter aqui uma ideia. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Eu coloco aqui um simbalzinho aqui mesmo na intro só pra dar aquele charme. Eu coloco outro aqui também. Na verdade eu vou deixar só um mesmo. E aí a gente poderia colocar uma... Um hi-hat aqui, por exemplo. Vou colocar esse aqui do Nick Mirror mesmo. E tá aí, velho. Nosso Sample, né? Fora que depois eu posso pegar esse aqui, ó. Duplicar. Por exemplo, deixa eu antes voltar aqui pro meu formato Slice, né? Que ele já vai manter o meu recorte. E aí eu venho aqui e modifico esse aqui, por exemplo, né? Coloco um Transpose aqui de menos 12. Nesse caso aqui, mais 12 ficou legal. E tá aí o nosso beats ampliado, então, rapidão. Fechou, rapaziada? Um grande abraço, então. Espero que isso aqui tenha sido útil pra você. É uma dica rápida, simples, né? Mas que vale muito a pena a gente pontuar isso aqui. Coloque em prática, velho. Sampleia aí suas paradas. Adquira o Drunk Itcholoas Volume 1. É muito da hora. Vai me ajudar também aqui a gente a continuar investindo e crescendo o canal. Demorou? Te espero na turma do curso também, velho. Tem muitas tricks escondidas dessa lá dentro também. Um grande abraço, rapaziada. A gente se vê aí. Entra pro nosso grupão do WhatsApp. Um grande abraço. Até a próxima aventura, então. A gente finalizou Vinabrisa. Valeu. Fui. Vamos lá. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti